Um grupo que está tentando se recuperar, mas tem outro que já estava saudável e consegue agora ampliar, aumentar, abrir novas unidades baseado nesse benefício fiscal único do Brasil. Bom, e a gente está falando sobre redução de impostos de 7% para 2% no ICMS. É uma desoneração aí de cerca de 17 milhões de reais. Também temos aí para microempresários que estão enquadrados no Simples Nacional. Uma renda aí de faturamento de 360 mil reais ano, um benefício de 4 mil empresas que vão ser isentas do ICMS. Queria saber de vocês como é que o segmento recebeu essa notícia. É uma ótima notícia, ainda mais num período pós-pandemia, onde hoje no Brasil o setor de bares e restaurantes tem 40% de bares e restaurantes que trabalham sem lucro e tu tem 33% que estão tendo prejuízo. Então, é uma cadeia que ainda paga as dívidas e ainda recupera do tempo pós-pandemia. E esse benefício fiscal, ele vem em ótimo momento. Ele atinge todas as empresas do ramo. Então, as maiores se beneficiam da redução de 7% para 2% e as pequenininhas conseguem se isentar dentro da composição do Simples. Então, isso se converte em dinheiro na veia para conseguir pagar as dívidas, para conseguir reinvestir quem está mais estruturado, fazer novas contratações e avançar. E com essa redução de impostos, é possível que o empresário consiga se planejar para melhorar a estrutura, melhorar a qualificação profissional, de repente oferecer um melhor atendimento para os consumidores? Nós temos casos de restaurantes que conseguiram fazer uma reforma parcelada, baseada na economia do ICMS de 7 para 2. Temos outros estabelecimentos que conseguiram montar a sua usina solar, também com parcelamento de longo prazo, considerando já essa redução de impostos. Então, sim, a gente consegue se organizar, ampliar, melhorar ou retomar quem ficou com uma pendência pesada durante a pandemia. Tchau!